Música Galera, vocês não vão acreditar que o Wesley me transformou em zumbi mutante E até hoje ele ainda não me destransformou Já fazem quase uma semana, eu tô super bravo com ele E se hoje eu chegar na casa dele e ele não tiver feito um antítodo Eu vou acabar com a raça dele E eu vou fazer o possível pra que ele vire também um zumbi mutante Ah, nem que eu tenha que misturar um montão de poção Mas ele vai virar um mutante também Eu tenho certeza que se ele não tiver feito uma poção reversa Eu vou acabar com ele Tá, ó, vamos lá, chegando na casa dele agora Tomara que ele tenha feito essa poção Galera, não se esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal Foi legal virar esse zumbi mutante por uns dois dias Mas depois dos dois dias, eu super enjoei de ser forte e musculoso E eu nem consigo passar pela porta Oh, é você mesmo, é você mesmo, Wesley Tem um zumbi aqui Ai Wesley, sou eu de novo, é o Nathan Você me transformou nesse bicho feio Ah, tá mais bonito que era antes Tá, eu quero saber se o super genial Wesley Fez o antítodo Antítodo Sim, a poção reversa pra que eu volte a ser humano Que eu quero voltar a ser humano novamente Se eu não voltar a ser humano, eu vou destruir tua casa Mas calma aí, olha só Ó, eu vou começar pelo vidro Não, ah, tá bom, então eu não vou dar antítodo pra ninguém Não, 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 parei, 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 parei Calma, vamos fugir Ai, tem que fugir desse zumbi maluco Eu vou acabar com a tua raça, Wesley Agora Ah, minha perna Hum, carne de galinha Toma, toma, toma Cadê meu antítodo? Antítodo, tá Tá ali na garagem, ali, ó, pega ali, ó Antítodo, tá ali, ó Fugiu, 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 fugiu Ai, caraca Wesley, Wesley, Wesley Você fez a poção? Poção? Que poção? Pra eu voltar a ser humano, Wesley Não aguento mais ser esse bicho feio Deixa eu vir vindo aqui pro canto Volta aqui, volta aqui Não, não, não Volta aqui Você fez a poção Eu? Eu nunca brinquei com poções Eu não gosto de brincar com essas coisas E o que é aquela casa ali? Que é a sua casa de experimentos? O seu laboratório secreto? Pior que tem uma casa ali, né, Nathan? Nunca vi aquela casa Não, é o seu laboratório secreto Meu laboratório? Sim Meu laboratório? Eu ganhei um laboratório Ai Para de se fingir, Wesley Esse laboratório é seu Você é um super cientista E você, é, transforma, é, mobs Parou, 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 parou Então quer dizer que você ainda não deixou o like E nem se inscreveu? Hum, eu tô de olho, hein Eu tô de olho Agora eu vou te dar uma nova chance Eu vou contar até 5 E eu espero que você deixe o like E se inscreva no canal Então vamos lá, vai 1 2 3 4 5 E aí, você conseguiu? Sim, sim Comenta aí nos comentários E é isso Agora continue com o vídeo Em mutantes Ah, então eu vou mandar logo a real Eu não fiz poção nenhuma E agora Eu quero voltar a ser humano ainda hoje O que você vai fazer? Pô, Nathan Mas hoje é feriado, né Eu não quero saber se hoje é feriado Eu quero voltar a ser humano ainda hoje Ah, come essa carne de galinha que dá tudo certo Certeza? Acho que sim Pera aí Eu tinha cuspido na carne É, boa Que nojo Trolei, trolei o zumbizão Eu vou cuspir aqui na água, pera aí Que nojo Nossa Vamos pular o zumbizão na água Toma Não Acabar com a tua raça agora Se você não fizer Eu vou me trancar 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 Como é que você abriu? Você pode ser muito forte Eu sou um mutante Tá, eu vou fazer essa poção reversa Agora Tá, mas eu já tinha feito umas pesquisas já, tá? Só pra falar Tá Ai, minha cabeça Inclusive eu não aguento mais Eu fico batendo a cabeça em todo canto agora Chega que eu fiz um calo na cabeça Gigante Ah É É bom pra você aprender Vai que melhora a sua ideia Cadê a poção? Eu quero saber agora Cadê a poção? Hum, hum, hum Calma aí, senhor Nathan Fazer aqui minhas pesquisas aqui Nossa Esse sistema dele é todo maluquinho É, é Agora eu vou botar o C aqui dentro desse baú aqui Vem cá Vamos difundir com o Creeper Tá, posso entrar aqui? Pode Vai Tu vai virar um Creeper Eu não consigo entrar no baú Eu sou muito grande Ah, fica aí em cima, vai Tá Deixa eu configurar aqui, vai Calma E agora? Hum, hum Acho que tá indo certo Pera aí Acho que Wesley O que que deu? Wesley 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 Wesley, o que você fez? Eu não sei, Nathan Ai, você explodiu tudo Era pra você virar Mas deu certo, pelo menos, a poção? Ah, a poção deu certo Pera aí Só deixa eu dar mais uma ajeitada nela aqui Caramba Wesley, você explodiu todo o seu laboratório Caraca Mas Wesley, como explodiu? Será que funcionou? O quê? É, como explodiu? Será que funcionou? Eu acho que sim Mas calma aí, calma aí Ainda faltam aí uns negócios Deixa eu ir lá pegar um pouco de água De voltar a ser humano Galera, a melhor coisa da vida É você ser humano, sabia? Nossa, eu não aguentava mais Ser esse bicho feio Tá, pera aí Deixa eu jogar aqui Essa alavanca aqui Tá, Wesley Cadê? Cadê minha poção? Agora Calma aí, senhor Nathan Calma aí Deixa eu pegar aqui Peguei um pouco de água Não acredito Vamos lá Deixa eu mexer nesse baú Beleza Bota um pouco desse tipo de corante Isso explodiu tudo, velho Caramba Agora sim Pera aí Vamos lá Tá pronto Tá pronto Tá pronto Calma aí, senhor Nathan Nossa Que demora Será que a gente dá tudo certo ali Quando explodiu? Aí, pronto Tá, cadê? É só beber, né? Ah, eu acho que sim, né? Eu tive que fazer na pressa Mas acho que sim E tem certeza que eu vou voltar a ser humano, né? Cara, certeza a gente não tem de nada, sabe? Hum E quais são os efeitos negativos da poção? Ah, ela pode te deixar menor do que o comum E mais lento e mais finho Ah, mas eu não tô bonita agora, então? Eu vou ser um pouco mais feio Não vai mudar muita coisa Tá, eu quero ser menor Eu quero ser muito menor E mais lento É realmente Que eu não quero ficar destruindo a cidade inteira Tá Ah, então Mas tem um problema Isso aí pode nascer Pode nascer penas Em vez de pelos Penas Pena? Pena Nossa, Wesley Que bizarro É É um efeito aí Colateral que pode ser É um efeito colateral Depois passa, né? Tá, vou beber Três, dois, um Vou meter o pé daqui Eu tô ficando meio fraco O mundo tá rodando O mundo tá rodando Natan Eu acho que eu vou desmaiar Ai, que dor Nossa, que dor, que dor Ai, ai Wesley Ih, rapaz Acho que deu alguma coisa errada Wesley Ih, rapaz Quem é essa galinha? Não, galinha Fora, fora Show galinha Wesley 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 Eu virei uma galinha Essa galinha tá tentando me bicar Ela nem consegue Wesley Ai, ai, ai Galinha assassina Galinha assassina Corre, corre É, sou eu Ai, caramba Eu virei uma galinha Ai, não acredito Sou eu Wesley, sou eu Agora tem uma galinha que fala também Cadê o Natan? Deixa eu procurar o Natan Sou eu, Natan Ele mesmo Ai, volta aqui Galinha se chama Natan Olha Eu mesmo, eu mesmo Wesley, volta aqui Wesley Wesley, eu quero voltar a ser humano Agora Mas você é uma galinha Você nunca foi humana Eu quero voltar a ser humano agora Acho que ele deve estar na floresta É o único lugar que ele se esconde Ele é bem curto Eu preferia ser musculos Do que ser uma galinha Eu quero voltar a ser humano agora Wesley, por favor Eu vou chorar Você tá parecendo com um amigo meu Quem? Hã? Quem? O Dark Ah, eu não conheço ele não Não conhece? Não Ah, tá Ele parece muito com ele Mas tá Tá Agora cadê a poção pra virar humano? Wesley, não deu certo E se eu tivesse uma galinha cientista De De estimação? Pronto, você vai ser a minha galinha De estimação Não, não Nina, não Eu quero voltar a ser humano agora Agora você vai me ajudar na minha super cientista Mente de cientista Não, não, Nina, não Não, não, Nina, não Não, não, Nina, não Você já viu alguma galinha Com o telefone na mão? Nenhuma galinha usa o telefone na mão E essa roupa nem cabe em mim É muito grande Ah Vou ter que fazer um óculos menor pra essa galinha Vamos lá, galinha Você vai ser minha nova parceira cientista Se eu não virar galinha agora Eu juro que eu vou explodir tua casa Se tu não virar galinha agora Tu vai explodir minha casa Mas tu já é galinha Se eu não virar Não, não, não Eu falei errado Se eu não virar humano agora Eu vou dar um jeito de explodir tua casa Uma galinha explodir minha casa? Não Humano Eu quero virar humano Ah, tá Se eu te transformar em humano Você vai me dever Um mês de ovos de aluguel Mas humano Não choca ovo Ah, então choca aí Deixa já pago Adiantado Não Tá bom Vamos lá, vamos lá É... Deixa eu fazer aqui outra poção pra ti Aliás, eu sei que você é o Natan Tá, se eu tô te zoando Eu quero voltar a ser humano, velho Olha isso Eu virei uma galinha Que bizarro Eu virei uma galinha Galinha Pó, 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 pó Meu Deus Eu quero voltar a ser humano agora Ah, é, ó Toma essa poção aí Ai, caraca, calma Essa aí é a poção reversa da reversa Ai, ó Tomara que dê sete, hein Eu quero voltar a ser humano Tomara que eu volte a ser hoje, Natan Tomara Vai Três Dois Um Nossa Eu tô meio tonto Ai, de novo Eu tenho que melhorar esse efeito Caramba Ai, eu acho que eu tô Eu acho que eu vou desmaiar Nossa Que dor de cabeça Ué Por que que tem um gnomo aqui? Ah, não Agora eu virei uma galinha velha Verde Tô parecendo uma galinha velha Meu Deus Tem um elfo gnomo misturado com ervilha aqui no meu O quê? Eu virei uma galinha verde Ah, eu vou dar umas bicadas no Wesley E aí, Natan? Vou dar umas bicadas no Wesley Ai, ai, ai Para Wesley, ué Eu só tenho três corações Ai, 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 ai Agora eu tenho uma ervilha atrás de mim Olha lá, você camou Não sou uma ervilha Eu sou uma galinha zumbi Uma galinha zumbi? Peraí, você gosta de cérebro? Você vai brincar meu cérebro? Sim Me dá seu cérebro agora Socorro, socorro Socorro Ai, eu acho que vai ser porque eu vou ter galinha na poção Eu vou acabar com teu cérebro agora Me dá teu cérebro Tá, Wesley Wesley, Wesley, Wesley Sai daí O zumbi não entra em água O zumbi não toma banho Cara Quando ficar de noite Eu vou acabar Correndo atrás dos cérebros Você sabe, né? Ai, tudo porque eu botei uma galinha na poção Agora, Wesley Por que você me transformou numa galinha zumbi? Me explica Porque agora você é pequenininha E vai ser minha parceira cientista Mas Quando ficar de noite Deixa eu bater uma foto pra postar pra todo mundo, vai Quando ficar de noite Eu vou querer comer seu cérebro Você sabe, né? Eu não pensei nessa possibilidade Tchau, Nathan Vem cá Volta aqui Agora Tchau Não, volta aqui Eu quero virar o mano de novo Eu vou embora Volta aqui Tchau 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 Volta aqui Eu vou embora Não, não, não Ai, caramba Eu quero ser o mano de novo Por favor Por favor Tchau, Nathan Tchau 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 Tchau